Me disseram que seu flow sempre é o memo Tá falta do cara até você trair seus amigos Eu tentei escutar sua música de novo O único flow que é diferente foi que se roubou Domingos Bó, 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 bó Ficou fio, para de lamber o égio Rap, sabe que ele é seu sugar daddy Só tava na cara de arrombado, mato MC, mãe Já tô na careta, cê na conta, penda, penda, olha mano Já comprei sua etiqueta, que depois é sua homenagem Eu já te mandei pra gavetas, é buceta, fala, fala pra caralho Mas eu falo da verdade, vem pro foot, que espinda de beliero Que eu tô nessa caminhada, faço tudo pelo rap Cê faz tudo pelo hype, anota esse recade Deixa que eu levo...